Você não se lembra aonde guardou seu RG? Está em pânico porque não sabe como fazer para consultar o seu RG? Calma, não carrega esse problema sozinho. Nós vamos te ajudar a resolver isso. Mas antes pessoal, rapidinho, deixa um like, se inscreve, comente no final do vídeo se você gostou. Então tá, vamos começar. Olá pessoal da Atualizo, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vou tentar explicar para vocês como fazer para consultar o seu RG. Tentar ser o mais fácil possível para vocês. Vamos lá. Primeira coisa é a gente entrar no site oficial, meu.inss.gov.br. Digita aí e vamos seguir em frente. Na página do Meu INSS, procure o botão Extrato de Contribuições, CNIS. Eu vou abrir aqui a imagem para vocês e o botão vai estar bem aqui. Clica nele. Clique em Login e faça o acesso em seu cadastro. Para efetuar o cadastro é bem simples. Clique em Cadastre-se na área inferior da página e preenche os campos solicitados. Ao finalizar o cadastro, volta para a tela do login e entre no seu portal. As suas informações sobre o seu INSS irão aparecer todinhos na tela inicial. Agora vá até a área Dados. Feito isso, você vai encontrar todos os seus documentos atrelados ao seu cadastro na Previdência Social. Inclusive a sua identidade, o seu RG. Viu só como é fácil? Fica tranquilo. Agora você já sabe como descobrir o número do seu RG utilizando seu CPF. Vai ficar muito mais fácil de tê-lo em mãos sempre que precisar. Caso tenha qualquer dúvida, pessoal, é só deixar no comentário. Ah, e antes de vocês saírem, rapidinho, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe um like. Se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para a atualiza crescer. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau.